Mais um bloco, Toledo, e agora? A vencedor? Não, eu acho que foi mais equilibrado, o Bolsonaro conseguiu se recuperar, foi bem melhor nesse bloco do que tinha ido no primeiro. Conseguiu se controlar, né? Se dirigiu a jornalista Vera Magalhães, que ele tinha destratado no... Prazer em revê-la, inclusive. Exatamente, cara de pau mesmo. Mas, enfim, acho que ficou mais igual e o Lula agora no final tentou falar de orçamento secreto, se confundiu todo duas vezes. Mas misturou orçamento secreto com orçamento participativo, não foi tão bem quanto no primeiro. É um formato que possibilita também as perguntas dos jornalistas que trazem temas importantes, né? E nem sempre eles estão preparados pra responder. É, embora nem tenham respondido, né? Por exemplo, a Bárbara César Campos Melo fez uma pergunta sim ou não e nenhum dos dois falou nem sim nem não. Sim, eles falaram sobre outros assuntos envolvendo fake news, mas não responderam diretamente a pergunta. Exatamente. Apareceu o tema das meninas venezuelanas por parte do presidente Bolsonaro, né? Não houve nenhuma réplica. O que você achou? Ele saiu bem? Eu acho que ele tá tentando colocar a culpa dessa história no PT e tá conseguindo, porque o Lula não tá levando o assunto pro debate e vai ficar só conversando o Bolsonaro. Pois é, isso aí. Obrigado, viu, José Roberto? Obrigado, de Toledo, aqui trazendo a avaliação dele. Alberto Bombigui, tá chegando. Nós temos imagens pra ilustrar agora da movimentação dos bastidores. A nossa câmera tá flagrando aí o candidato Lula do PT, ele com a esposa, a Janja, também a Aloysio Mercadante. Você tá vendo ao vivo também o vice, o candidato a vice na chapa, Geraldo Alckmin, juntamente com ele, acompanhando, agora recebendo orientações. Deixa eu perguntar aqui pro Alberto Bombigui. Teve vencedor no segundo bloco, Alberto? Eu achei que o Bolsonaro foi levemente melhor do que o Lula nesse bloco. Recuperou o foco ali, tava mais concentrado, né? E conseguiu colocar a questão das meninas venezuelanas. Trouxe esse assunto. Trouxe esse assunto e evocou como eu até havia cantado essa pedra antes, aqui no nosso esquenta, de que a decisão do Alexandre havia dado pro Bolsonaro um argumento, né? E ele fez questão de anunciar, aproveitou a oportunidade que ele teve, a altíssima audiência do debate, pra falar da decisão do Alexandre Moraes, pedindo que a Glaze, presidente do PT, retirasse a postagem. E aí o resto meio parecido, meio dividido, né? Sim. Com o Bolsonaro dando aquela enrolada básica que ele dá na questão do orçamento secreto, né? Porque o deputado do PT também votou, porque esse foi aquilo outro. Achei que o Lula perdeu uma oportunidade boa ali de falar com mais clareza sobre orçamento, se complicou um pouco, de modo que eu achei que o Bolsonaro, nesse bloco, levemente superior. Tá certo. Obrigado, Bombigui. Vou chamar Thaís Oyama, então, pra analisar o que foi esse segundo bloco do debate. Já tá aqui ao meu lado o Thaís. Antes de te ouvir, vamos com a imagem lá dos bastidores. A gente tá vendo o candidato Jair Bolsonaro, agora também assessorado, não é? Com pessoas ao lado dele. O Fábio Faria, que é o ministro das Comunicações, tá ali. Ciro Nogueira, também ministro da Casa Civil. Thaís, segundo bloco, teve vencedor? Eu acho que empatou, eu diria que empatou, Diego, porque o Bolsonaro certamente se recuperou, ele deu uma levantada, ele fez um tento, quando ele leu a sentença do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Federal, que determinou que se retirasse da propaganda do PT o tal vídeo em que o presidente Bolsonaro comentava o caso das venezuelanas. Então, ele leu a sentença e aquilo foi uma coisa para a qual o ex-presidente Lula não teve resposta. E eu também acho que o presidente Lula deixou bem a desejar, agora nesse final, diante da pergunta do Josias, ele não falou do mensalão, que é uma coisa que ele não tem o que dizer de fato. Ele não tem como se defender, uma vez que ele já admitiu esse tipo de corrupção dentro do PT. Se o debate terminasse agora, quem era o vencedor na tua avaliação? Bom, se a gente disse que esse deu empate e o outro Lula ganhou, daria vitória para Lula, mas ainda não terminou, né? É, tem o terceiro bloco pela frente. O que aguardar desse último bloco? Qual que é a tua expectativa para ele, Thais? Como eu disse, Diego, eu gostei muito daquele formato que foi apresentado no primeiro bloco do confronto direto. Eu acho que aquilo deixou, deu margem a muita informação. Ficou dinâmico, né? Ficou dinâmico e ficou, deu diversas informações que o debate, daquela maneira tradicional, não dava. Então, a expressão corporal, o jeito de candidato olhar nos olhos do espectador, olhar nos olhos do adversário, coisa que o Bolsonaro não fez. Isso é uma informação. A segurança, o gestual, isso é informação também. E também a outra informação que eu acho importante, que esse formato oferece, é a informação de o que interessa para cada candidato. Porque os temas, quem escolhe são eles.